Assustei você Ai Marcelo Mix, tira essa basca Já tirei amigo Fala galera Beleza? Gente eu sou o Marcelo Mix E estou aqui pra fazer mais um vídeo pra você Yes É nóis Desde já eu quero mandar um abraço todo especial Pessoal de Bragança do Pará A Pérola do Caeté A cidade da Ponte do Sapucaia Diz a lenda que o dia que passar uma mulher virgem Nessa ponte do Sapucaia Em Bragança, vai cair a ponte E essa ponte tem mais de 70 a 80 anos já Nunca foi feita uma restauração Nunca foi feita uma reforma nessa ponte Tem muita gente no canal No meu Facebook que pede abraço pra Castanhal Então um abraço pra galera de Castanhal Um abraço pra galera de Manaus A galera de Manaus Lá meu parceiro Kelvin Lá de Manaus A galera de Capanema também Abraço pra galera de Capanema Galera de Belém Que ajuda a compartilhar Comenta, curte os vídeos Dá o gostei Show de bola Abraço pra todo mundo aí, valeu! É isso aí, dia das crianças chegando É show de bola emoção Eu tava aqui em casa né Acordei, fui pro Facebook Comecei a ver todo mundo botando foto de criança No seu perfil Rapaz Eu falei, eu tenho que botar uma tabela meu amigo Eu fui logo lá e botei logo a bilha meu amigo Tá com problema maior A gente nunca tem uma foto bacana quando criança né Tu tem dois tipos de foto só quando tu bate quando tu é criança Uma é tua mãe te ajeitando bem bonitinho Ou você bate aquela foto assim de boa Outra coisa quando a gente tinha criança E hoje em dia as crianças não tem mais né Antigamente a gente brincava, se divertia pra caramba Era tudo, era brincadeira e tal Corria pra lá e pra cá Era moleque radical serial 2.0 meu amigo O cavaco tu não tinha noção Era tacobol Era pira se esconde Pira se esconde? Tu é doida meu amigo Se a tua mãe não te chamasse pra dentro de casa Tu ficava na rua o dia todo Tem criança que foi brincar de pira se esconde E tá na rua até hoje Porque a mãe esqueceu de te chamar pra casa Parararara Pararara Passa diabo do meu ódio Quer aparecer no vídeo Quer aparecer no vídeo de qualquer jeito Carol Martins Que que tu quer? Logo bonitinha a tua foto de criança também Outra coisa que era muito engraçada naquela época É quando tu ia pra escola quando criança A minha mãe sempre obrigava a colocar uma lancheira A gente ia pra escola A gente ia parece cara da liga da justiça Era uma lancheira do super homem Era uma camisa do Homem-Aranha Era aquela percatazinha do Batman Hoje em dia A criança quando vai pra escola Leva o que? Não leva nada Não leva nada meu amigo Não leva nem o caderno A única coisa que ela leva pra escola É o tablet dela Ou o celular Pensa numa emoção grande Era dia de voltar às aulas Pegava aquele lápis bacana Aquela borracha legal Aquele caderno Capadura Show de bola Com aquelas figurinhas Rapaz Aquelas figurinhas As figurinhas que tinha no caderno As maiores era só pros selecionados Não guardava nada Não guardava dinheiro Não guardava nada Mas as figurinhas do caderno Ficavam até o final Podia arrancar todas as folhas do caderno Mas o que? A figurinha do caderno A grande Tu não dava pra qualquer um não Não dava figurinha Mas essa daqui Essa menorzinha aqui tá? E essa grande? Essa grande não Não Radical pra gente naquela época Era fazer a batanda Com a caneta bacana Show de bola Pegar aquela caneta bique Tirar a ponta da frente Tirar aquela parte de trás Botar umas bolinhas lá dentro E Mas pensa numa coisa Que quando eu era criança Eu tinha pavor Tu é doido Eu tinha um medo desgraçado Diabeita meu amigo A mamãe me levava pro supermercado Meu amigo Tu não tem noção Eu ficava com muito medo De ela me deixar Eu ia pra todo lugar Mãe 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 fica perto de mim Fica perto de mim Mãe fica perto de mim Rapaz umas duas vezes eu me perdi no supermercado Rapaz Eu ficava que nem doido Pra lá e pra cá Mãe Cadê a senhora? Cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? Eu sei que você tinha medo também Mas outro medo de criança mesmo Era quando eu tava doente Tu é doido meu amigo Que eu tava doente Pensa no medo desgraçado De injeção que eu tinha Tira o espírito marinho dentro do corpo desse rapaz Mas não coloca injeção não Não me vê com injeção Só de ver aquela agulha vindo na minha direção Não As vezes me enganavam As vezes me enganavam Não é gotinha É gotinha Eu falava Tá bom mãe Tomar lá essa gotinha Tudo bem Quando eu chegava lá Só via o cara botando a luva dele Pegando aquela injeção desse tamanho Agulha desse Ou vão aplicar num cavalo Ou vai ultrapassa meu braço Se pegasse aqui Vai lá vai do outro lado Tinha que ser com muita cautela Metei um pouquinho Encostava no osso Meu amigo quando eu chegar aperto Eu já sou não Eu já sou não Eu já sou não Por favor Faz qualquer coisa Me rapa Me come Mas não porque eu já sou não Mas pensa numa coisa bacana quando criança também É quando eu fui pegar a primeira vez o ônibus Porque eu tinha Hoje não é que nem hoje É que a mãe Joga o filho e vai pra onde quiser por aí Moleque com 10 anos de idade já rodou para todo E eu aqui Tu é doido Com quase os meus 20 anos de idade Que eu fui pegar o primeiro ônibus Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade É minha mãe foi Vai me ensinar a primeira vez Pra me pegar um ônibus Que ela sempre me levava né Olha agora tu vai pegar o ônibus Sozinho Sozinho Ai meu Deus do céu De manhã cedo ela foi me levar na parada de ônibus Meu filho é o seguinte Você pega esse ônibus aqui Desce na parada Lá da frente da sua escola Quando você vê o muro e tal Tudinho azul Você vai descer nessa parada Ela falando isso Só que na minha cabeça Eu só tava entendendo assim ó Você vai de ônibus De ônibus De ônibus De ônibus Vai lá na frente Quando tiver o ônibus Você pega o ônibus O ônibus e o ônibus Até tu ficar perdido Tá bom? Eu rodei Você não tem noção Parece que ia chegar em todo lugar Em Bragança Mas não chegar na minha escola aqui em Belém Rapaz Tu é doido Eu me perdi por ai meu amigo Passei dois dias foragido Meu amigo Garrafão Aquela época de criança Garrafão Eu era o bicho meu amigo Tu é doido Porque jogar garrafão É um dom Não é qualquer um que consegue não meu amigo Pra você pegar aquela garrafa E conseguir arremessar longe É muito difícil Meu amigo Eu pegava com toda a força do mundo Tá Bem aqui assim Tinha amigo meu que só fazia assim A garrafa ia Mas ia numa velocidade Rubinho Barrichello ficava pra trás de tudo Tinha amigo meu que passava tanto tempo na mãe Tanto tempo na mãe Que ele tava pra fazer o preventivo pré natal já Meu amigo Tu é doido Uma porcaria essa tua piada Emoção naquela época quando eu era criança Era tocar campaninha dos outros Era uma das maiores aventuras da minha vida Meu amigo Tu é doido E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Isso aí foram algumas coisas que eu vivi quando criança Algumas coisas que eu achei interessante falar Então sabe o que você vai fazer Você vai deixar um gostei aí Se você gostou Se você não gostou Você deixa um gostei também Não esquece de se inscrever no canal Se inscreve no canal Não esquece disso Entendeu? Se você ainda não tem minhas redes sociais Meu Facebook Meu Instagram Meu Snap Você vai aqui na descrição do vídeo Tem tudo meu amigo Se você tiver uma sugestão pra um próximo vídeo Deixa aqui também Um abraço a todos Fiquem com Deus Já é Já era Então já é Câmbio de ligo